Fiz vários vídeos curtos mostrando a fachada desse muro, mas agora resolvi fazer um vídeo longo mostrando para vocês aqui como que tá ficando. Fiz esse vídeo dentro da Viga Baldrame e agora vou fazer um vídeo longo aí para vocês mostrar como que já tá a fachada desse muro, mostrando vários detalhes para vocês, como sacada, laje, aí tá laje, até ali, são dez metros de frente, esse é todo o detalhe que nós cremos aí, e vou mostrar aqui de perto aqui. Aqui passa essa parede na faixa de um metro e dez por aí, aí nessa parede tá uma coluna ressaltada, e lá em cima tá a marquise, vou deixar as caixas da luminária lá. Essa marquise tá com quarenta e cinco de largura. Aqui tá a parte de baixo aí da marquise. Aqui eu fiz essa parede para dar mais outro detalhe. Aqui tem uma coluna aqui, nessa porta, outra coluna ressaltada. Eu fiz uma diagonal nessa parede também, e tem duas colunas ressaltadas aqui, ó. Nesse muro aqui eu fiz, ele nesse modelo, na diagonal, puxei um metro. Nesse muro aqui eu fiz, nesse modelo, na diagonal, puxei um metro. Um metro e trinta, mais ou menos, aí pra dentro. Fiz essas duas colunas ressaltadas. Coloquei o relógio da energia, chumbado no muro. Aqui eu fiz mais outra coluna ressaltada, onde vai ser a porta. Marquise. Marquise aí. Esse detalhe aqui dessa parede, com quarenta centímetros. Ali eu botei aquele modelo ali. Ficou muito top também. E aqui nós vamos colocar umas leds. E ali tá a casa, tá? Processo de acabamento. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram aí do meu trabalho. essa casa minha, mais da minha esposa. E aí E aí